Fala Virgem, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações. Essa letra é uma leitura geral para o signo de Virgem, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Virgem. E caso essas mensagens não ressoem para você, dê uma olhada nos seus outros signos fortes do mapa aqui no canal. E é uma tiragem válida para os próximos sete dias ou a partir do momento em que você visualizar esta leitura. Não é uma tiragem de previsão, e sim de aconselhamento para a tua energia do momento. Ok? Vamos ver aí quais são as três principais energias para Virgem. O que Virgem precisa ouvir? Eu sempre recomendo o pessoal assistir até o final, tá bom? Porque eu utilizo vários decks, então caso essa mensagem principal não flua para você, dê uma olhada nas outras mensagens também durante o vídeo. Ok? Vamos lá? É uma energia geral, gente, então não dá para saber do que vai se tratar, tá bom? E aqui embaixo na descrição tem detalhes a respeito de consultas e também dos dias que eu posto os vídeos, que todo mundo me pergunta aí aqui embaixo. Por favor. Tá bom? Vamos lá. Um, dois, três. O que que Virgem precisa ouvir neste momento? Dez de paus. A gente tem energia de fogo, Ares, Leão, Sastário. Pode ser que tenha alguém se sentindo muito cansado, sobrecarregado, pressionado, vamos entender? Dois de ouros. É uma carta que fala de que a vida está um pouquinho estabilizada aí. Eu acho que muito mais pautado nessa questão energética. Tem desequilíbrio energético aqui que eles estão me falando. Para alguns virginianos ou para alguém que vocês estão lidando aí? Vamos entender. Essa carta também me fala muito de trabalho. Pode ser que vocês estejam tendo que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo e tenha, assim, uma sobrecarga, tá? Vocês adaptam da melhor forma. Dois de paus. Energia do recomeço. Então, eu sinto que muitos virginianos estão querendo que uma situação recomece. Vamos fazer de novo isso aí, né? Vamos fazer alguma coisa diferente do que foi feito. Porque antes eu estava muito cansada energeticamente. Não está legal, muita pressão, né? Tendo que lidar com muitas situações, sejam elas internas ou externas. Né? Mas vamos fazer de novo aqui. O dois de paus me fala assim, voltar ao início, né? Então, seja de um relacionamento ou um trabalho, existe uma nova chance para algo aqui. Três de ouro, reconhecimento. Três de paus. Ó, a gente tem o dois de paus e o três de paus, né? Então, é aqui, o novas possibilidades. A partir do momento que você se reconhece, que você entende o teu valor. E a carta da Caixa de Pandora, que é a Estrela Energia de Aquário, que fala de uma nova esperança, mesmo depois de você tendo que enfrentar algumas situações. Então, o que eu estou sentindo aqui, é que muitos virginianos estão lidando com mais questões internas do que externas. Externas são consequências daquilo que a gente está resolvendo dentro da gente. No fundo do deck, a gente tem rainha de copas, pode ter a ver com relacionamento. Cavaleiro de ouros. Dez de espadas, a morte. O diabo e três de espadas. Nossa senhora, hein? Aqui, nitidamente, eu sinto uma finalização. Tem uma finalização. Pode ser de um relacionamento. Tem uma finalização de um relacionamento aqui. Ui! Tem uma finalização, tá? Ou a pessoa vetando vocês, ou vocês vetando alguém, mas tem uma finalização muito drástica aqui. Que vai trazer um pouquinho de dor, de muita dor. E vocês tendo que enfrentar os seus medos, tá? Mas olha aqui. Terminou, olha o que é que chega. A força. Seis de copas. Pagem de espadas. O sol. Gente, essa situação não acabou tanto assim, não. Tem uma pessoa que vocês amam muito aqui. Muito. A gente tem lenda de água. Câncer, peixes ou escorpião. Só que eu sinto também que é um relacionamento muito ioiô. Que é indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Isso desgasta, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Mas é que existe uma finalização muito dolorosa aqui. Mas o que eles estão me falando aqui também, é que é uma finalização dolorosa. Mas, olha que loucura. Eu não falei que essa pessoa vai voltar ou que essa situação vai retornar pra vida de vocês. E vai. Só que aqui, o que foi quebrado também, aqui me fala muito de magia. Algum tipo de magia que foi quebrado, tá? Não sei se essa pessoa que vocês estavam vivendo... Ou a situação, não sei. Sofreu algum tipo de magia? Ou vocês foram magiados também? Mas tem alguma situação aqui, a carta do sol, ó. Caminhos abertos. Alguma situação de melhor aí, tá? É como se fosse pra limpar os caminhos de vocês. Pra limpar. Se for de relacionamento, tem gente que não quer ver vocês juntos não. Aí fizeram alguma coisa e se afastaram. Ou essa pessoa pode ter sido magiada em algum relacionamento antigo que tá afetando vocês. Também tem isso. Então tá pedindo bastante paciência. Porque tem uma resolução aqui. A gente tem energia, que apareceu ali, de escorpião. De câncer... Câncer, peixe, escorpião, escorpião. É. Vamos ver. Pra virgem. Pra quem tem só o Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter, no signo de virgem. Uma carta, por favor, para a virgem. Nossa senhora. Dois de ouro de novo. Equilíbrio. Equilíbrio. A força. Tá pedindo pra vocês segurarem um pouquinho a onda, tá? Não tenta controlar todo mundo. Ou controlar o universo, não, tá? O que tiver que acontecer, vai acontecer. Não tenta forçar a barra. Mais um, por favor, para a virgem. E tem nele de leão também. Mais um, por favor, para a virgem. Para a virgem, por favor. Cavaleiro de copas. Rei de copas. Perdi novamente de água aqui. Vocês podem estar tentando controlar alguém ou podem estar sendo controlados. De qualquer forma, não está sendo saudável. O universo está pedindo para deixar alguma situação acontecer. No fundo do deck, a gente tem oito de paus. Sempre aquela tentativa, né? A roda da fortuna invertida. Cinco de ouros. O carro. O diabo. Sabe o que eu sinto aqui? É que todas as vezes que vocês tentam controlar uma situação, forçar a barra, ficar tentando, tentando, a vida vai e tira. Controlo, a vida vai e tira. É o que eu estou sentindo aqui. Aí vocês ficam numa situação de energia de falta. Ah, falta isso na minha vida. Por que a vida tirou isso de mim? Gente, não é isso. É porque quanto mais vocês tentam controlar uma situação, mais a vida vai tira. Tenta controlar, a vida vai tira. Então, por favor, momento de pegar esse rei de copas aqui e trabalhar as emoções. Trabalhar todo um contexto. Ver o que você está se sentindo magoado. Porque senão vai vir um triunfo, mas vai vir um problema. Sempre. O triunfo chega. Ah, aquela pessoa linda, maravilhosa, que trabalha maravilhoso. Aí, de repente, o que acontece? Chega o diabo junto. Ô, caceta. Não dá. Não dá. Aí fica complexo, né? Aí fica complicado. Deixa eu ver aqui. Ui! Gente, estou com a mão furada. Não é legal ou não? Vamos lá, virgem. Vou tirar com natureza desconhecida do tarô. Para virgem. Ai, gente. Vocês acreditam que o neném sumiu? Caçar o neném. O neném sumiu. Só está o Zeus aqui. Daqui a pouco ele volta. Sempre assim. Gata, gata, né? Ui! Vamos lá. Para virgem. Para quem tem só a lua, vênus, ascendente e júpiter, um signo de virgem. Esse dois de ouro está fazendo aqui, por favor, para virgem. Nó! Uau! Dois de ouro com as espadas. Vocês tendo uma clareza do problema, tá? Por que eu estou me desestabilizando aqui? Por que eu estou deixando essa pessoa me desestabilizar? Que, na verdade, a questão não é a pessoa, é a maneira como vocês estão conduzindo a situação. Caminhos abertos para um equilíbrio aqui. Aqui, a carta do mundo, no fundo do deck, ensinando um ciclo difícil, começando outro melhor. Rainha de copas aqui. Gente, se for algo voltado para a parte de relacionamento, tem amor aqui. Por alguém, tá? Gente, depende do contexto, tá, gente? Avalie o contexto, a intuição de vocês, por favor. Depende, aqui eu estou sentindo que tem uma reconciliação. O que a carta da força está fazendo aqui para virgem? Quatro de copas. Engraçado, que ele ainda está muito parecido com a de touro. Novamente, se vocês tiverem touro no mapa, ou estiver convivendo com alguém de touro, assiste aí também a leitura de touro. Aqui está me falando de vocês controlando insatisfações. Tentando entender o motivo das suas insatisfações aqui. As seguranças, insatisfações emocionais. A estrela invertida, o diabo e o dois de copas. Existe uma pessoa aqui na vida de vocês, pode ser alguém no signo de capricórnio, aquário, enfim. Vamos se apegar a signo, não. Mas eu sinto aqui que tem uma pessoa... Que tem uma espiritualidade muito forte, mas tem um medo de se relacionar com vocês por questões do passado. Essa pessoa está se libertando aqui a força de novo e a torre. Tem uma situação que essa pessoa está se libertando primeiro, tá? Que precisa... Podem ser vocês, gente. Vocês podem inverter os papéis. Mas tem uma libertação de alguma coisa aqui, tá? Então, essa insatisfação que vocês estão tendo para a pessoa, para a situação, para o trabalho, seja lá o que for, é algo completamente de vocês. É uma insatisfação de vocês. Não é o outro aqui. Pode ser que tenha influências de terceiros, de quartos. Pessoas influenciando para você se sentir dessa forma. Mas é muito de vocês para vocês. O que é esse rei de copas que está fazendo aqui? Rei de copas. Rei de copas com dez de copas. Gente, aqui está falando de vocês buscarem a própria felicidade sem depender de ninguém. Dependência emocional que existe. Vocês precisam se libertar disso. Essa pessoa, ela só chega quando vocês estão bem. Esse trabalho, essa situação, só chega quando vocês param de controlar. Quando vocês entendem que o caminho, que o caminho é a libertação, a clareza, é não controlar, é deixar fluir. No fundo do deck a gente tem o nove de espadas, um dez de espadas, o eremito, tá? E a carta do julgamento. Que é a energia de vocês aqui. Quatro cartas que falam de despertar espiritual. Muito forte, tá? Então, vocês estão saindo de um processo de despertar espiritual para alguns virginianos, ok? A gente está muito parecido com a energia de touro. Muito. O que é que esse oito de paus está fazendo aqui no fundo do deck? Oito de paus. Eita, caramba, só. Três de espadas. Dois de copas que acabou de pular. Com oito de paus. Existe uma tentativa de alguém para um relacionamento machucado aqui. Ou vocês estão se machucando porque vocês não estão dando um tempo aqui. Vocês estão impacientes. Vocês estão atropelando as coisas. Virginianos. Ou a outra pessoa. Existe uma sensação de saudade, de nostalgia, de um monte de coisa. Mas a partir do momento em que vocês não derem tempo para a pessoa, para a situação. Cara, pelo amor de Deus. A coisa não vai acontecer. Para o trabalho, para o relacionamento, para a vida. Dá um tempo. Para de ficar tentando forçar a barra aqui. Se você só vai sair machucado. Para. Para. Vamos entender. Ui. Para. Virgem. Para quem tem só o Lua Vênus. Ascendente. No signo de virgem. Virgem. Uma energia, por favor, para a virgem. Ui. Uma energia. Pulou de tudo. No fundo do deck a gente tem um mundo. Um trabalho bem feito. O mundo é um encerramento, né? Um trabalho bem feito. Alegria, contentamento e gratidão. O caminho para a iluminação. Vamos entender esse monte de carta que pulou aqui, ó. A força, de novo. Grande força interior. Abandone julgamentos severos. Perdão e compaixão. Dez de água. Que não dá para ver no vídeo. Dez de água. Uma vida familiar contente e gratificante, gente. Essa mesma carta aqui, ó. Suas necessidades emocionais e materiais estão sendo supridas. Relacionamentos confiáveis. E essa aqui é o quê? Quatro de ar. Hora de descansar ou tirar férias. Aguarde mais tempo antes de tomar uma decisão. Meditação pode trazer respostas. E pularam mais cartas aqui, ó. Dois de fogo. Eu acho que a gente iniciou essa leitura com dois de fogo. Deixa eu ver se foi isso. Posso estar viajando porque eu não lembro. Eu acho que foi, né? Foi. A gente iniciou com dois de fogo e aqui saiu de novo, ó. Voltar ao que era. Novas parcerias ou contratos. Continue avançando. Outra carta que saiu foi? Ego. A carta do diabo. Já saiu a carta do diabo aqui também, ó. Falsa sensação de aprisionamento. Está sendo excessivamente focado em coisas materiais. Pensamentos negativos ou baseados no medo. Gente, toma cuidado porque isso sabota toda a energia de vocês. Tudo. Rainha de terra. Que é a energia de vocês. Dedique um tempo para as pessoas ao seu redor. Escolha uma abordagem sensata. Lide com os desafios de maneira gentil e compreensiva. Eu acho que tem muitos virginianos lidando com as adversidades de uma forma muito arredia. Tá? Toma cuidado com isso porque, na verdade, a vida está trazendo só oportunidades para vocês amadurecerem. Certo? É isso, virgem. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu like, deixa seu comentário no final desse vídeo. É super importante para poder ajudar o canal para você. E em breve tem mais vídeos aqui no canal, ó. Beijo!